Estou com mais uma armadilha de sobrevivência, de entalho. Você vai pegar e encaixar aqui. Para pegar a paca, a cutia, o javali. Você vai pegar aqui e encaixa. Vou botar dentro do entalho. Você só vai soltar quando você tiver certeza. Que firmou, viu pessoal? Quando você tiver certeza. Armou. Agora você pega o alimento. Coloca na extremidade. Armou. Você vai pegar o laço. Bota embaixo. Não esquecendo, pessoal, também. De fazer cercada em volta da armadilha. Que é muito importante. A caça, vendo aqui o cercado. Ela vai vir pela frente. Que é a única entrada. Quando chegar, ela vai ver o alimento. Vai vir aqui e botar a pata aqui dentro. Com a boca irá tocar. Quando ela puxar esse alimento do lado. Ou para baixo ou para cima. Vai soltar esse entalho. Ou esse, ou esse entalho e esse. Irá fechar sobre sua cabeça ou sobre sua pata. Vai ser assim, pessoal. E o pessoal? Muito simples, muito fácil. Mas aqui você já seria bem sucedido na sua casa.